Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Stranded Alien Down ou Alien Down né acho que na verdade é Alien né a pronúncia correta mas tudo bem não importa o importante é que estamos de volta bom vamos lá estamos no dia 4 como eu disse provavelmente no dia 5 vamos receber um ataque na verdade não é um ataque na verdade os bichos aparecem no dia 5 e eles atacam no finalzinho ali do dia 5 se eu não me engano tá então vamos lá vamos começar a fazer os preparativos para isso como eu tenho muito galho tá vendo aqui ó eu não sei se é viável fazer isso tá mas eu vou fazer isso né para né em caráter é como é que eu posso dizer caráter didático não é caráter de dar vamos ver o que que acontece né vamos experimentar isso aqui é eu quero montar uma defesa que mesmo que seja mais tosca possível para gente ver como é que a gente segura esses é esses bichos né esses besouro que vão vir é com esse murinho aqui ó que a gente já tem bastante já de material tá vendo galho aqui ó tem 395 mais 274 aqui ó então quero fazer esse teste tá então você tá aqui essa área mais ou menos assim ó daqui até aqui aí daqui deu errado ele passou ali dentro ali passa puxa mais um para cá e mais um para cá aí daqui até aqui jogo não tá pausado não tá tá na velocidade baixa só vou tentar passar o mais próximo possível ela também não gastar tanto recurso assim tipo isso aqui quero ver como é que isso aqui vai se sair para defender esses bichos tá é eu não comentei nada sobre o combate e nem sobre a parte da análise de objetos para pesquisa tá deixa eu só colocar aqui uma portinha né colocar uma portinha aqui esqueci de segurar o shift sempre esqueci de segurar o shift para continuar construindo uma portinha na verdade aqui acho que eu não vou bom a gente não sabe de onde eles vão vir né então tanto faz uma portinha aqui e uma portinha aqui certo dessa forma a gente segura eles por lá de fora pelo menos um tempinho né pelo menos um tempinho aí acho que o Jack consegue porque o Jack consegue matar num tiro esse o tiro dessa pistola acho que mata o besouro nenhum nenhum tiro só então vamos aguardar para ver deixa eu mexer outra coisa aqui que eu acho que eles não dormem oito horas viu acho que eles dormem seis horas olha foram dormir meia-noite gente olha isso mesmo vamos mexer aqui ó e colocar trabalho ó a partir das seis horas já pode trabalhar já gente eles vão acordar e vão como eles dormiram até chegar 100% agora eu não sei se é realmente seis horas ou se é porque eles já estavam meio que descansados no primeiro dia pode ser isso também vamos observar eles dormindo seis horas como é que eles reagem ó o Jack tá indo é fazer mais uma mais uma lança a Quinn tá preparando a comida já tem comida suficiente quantas comidas eu tenho liberado aqui eu tenho zero né de como tem que deixar ela preparar tá bom vamos acelerar tá é eu comentei no episódio passado o jogo ele é um pouco lento tá um pouco lento com relação tipo se você for comparar realmente com o e o Word o Rio Word é muito mais dinâmico tá as coisas acontecem muito mais rápido aqui não tá aqui as coisas acontecem um pouquinho mais devagar eu acabei de liberar a parte de construção básica deixa eu ver aqui que eu posso fazer por enquanto não vou fazer nada não deixar eles terminar esses muros aí só que eles conseguem terminar hoje ainda esses muros chamar um acelerar acho que é com em constrói que aqui em constrói pararam para comer o que é ruim né parar para comer no horário de trabalho teria que ter bom não deveriam ter parado 10 da manhã eles comeram refeição rápida escreveu ali mas mesmo assim não faz muito sentido né se a gente setor ali para hora de trabalho eles não deveriam ter parada lá o Jack já começou a construir já já bruto ele comanda é coisa toda vamos lá saiu a lança aqui vamos colocar a lança já na Samanta colocar a lança da Samanta pegou mal né vamos fazer equipar a lança da Samanta aí boa pesquisou a bancada de toma chuva a bancada de costura certo e agora nós podemos fazer nossas próprias roupas bom vamos lá durante a live eu percebi uma coisa né que eu não tava conseguindo fabricar o meu próprio tecido mas eu tava olhando aqui tem uma pesquisa aqui aqui que essa aqui ó rei é rei clotting né que é fazer tecido através de palha eu achei meio estranho porque eu não vi essa receita na minha bancada durante a live inclusive eu não estou vendo aqui algumas receitas de pesquisa aqui que seria tem uma lá que era fermentação eu não tô vendo essa essa pesquisa aqui ó depois a gente pode depois do refrigerador a gente pode ir para turbina de vento já ou não aqui ó extração de óleo para poder fabricar não não dá para fazer ainda preciso encontrar grãos e aqui eu preciso encontrar tecido e carne de e carne de inseto tá isso aqui eu preciso do que preciso encontrar eletrônicos tá bom é no as gameplays elas vão mudando pelo visto tá não é sempre igual não pelo que eu tô percebendo aqui já são 18 horas já ninguém construiu o murinho galera já vai parar pesquisa já 92 93 94 95 e vai terminar a pesquisa aí eu vou deixar a pesquisa um pouquinho parada para eles construírem tudo que tem para ser construído na tela e pesquisou o refrigerador e agora eles vão descansar né vamos acelerar aqui vão descansar e vão esperar o outro dia chegamos agora no final do do bônus deles né então acho que eles estão sem o bônus já vamos ver falta 11 horas para acabar o bônus e a celebração 17 horas então depois disso acaba todos os bônus iniciais aí e aí nós estamos por conta própria né vamos aguardar o outro dia aqui para eles voltarem ao trabalho tava notando aqui eu tô vendo que a crista tá subindo no combate e não para de subir o combate dela já tá com quatro pontos de combate já essa menina não tô entendendo será que eu tá bugado ela tá subindo o combate aí sem parar pô ela tava ela já subiu para o 1 para o 2 para o 3 agora subiu para o combate 4 tá maluca tá maluca vamos ver 6 horas quanto é que eles vão recuperar de descanso aqui ó a recuperar tudo recuperar tudo todos 6 horas tá ótimo e aí já volta para o trabalho é perfeito lá construindo já agora vai agora o negócio desenvolveu já que tá indo pegar mais pedra ok vamos aproveitar aquele ó apareceu os animais mas eles ainda não vão atacar diminuir aqui um pouco a velocidade é só aparecer onde eles estão tá aí você clica mostra lá onde eles estão eles estão aqui ó e aí quando eles forem atacar o jogo avisa tá aí e aí a velocidade do jogo cai automaticamente para velocidade 1 então não tem muito que se preocupar o cunha ele não gosta muito de lutar mesmo ele tá sem arma não dá para equipar também então todos vão estar com arma agora menos o Jack né o Jack vai estar sem arma deixar eles construírem aqui o restante das dos portões e vamos ver o quanto o o Jack vai conseguir resolver isso aí para nós né então Jack não era para você ter parado para comer não viu não 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 negativo então constrói aqui para nós aqui o portão vai minerar não constrói aqui deixa eu tirar essa mineração chega tem pedra suficiente já aqui aí boa enquanto eles vão fazendo isso vamos entrar já na parte de produção aqui ó na parte de produção já tenho liberado aqui minha fornalha vamos colocar ela virada aqui para o lado aqui ó e vamos construir sei lá umas três eu acho que tá bom eles acho que ok lá como todos não tem nenhuma pesquisa ativada para ser feita então todo mundo tá ajudando com os desafazeres da base falar todo mundo tá fazendo um pouquinho já ter puxado esse portão um pouquinho mais para cá esse muro na verdade é um pouquinho mais para cá lá estão vindo atacar a câmera é automaticamente vai para a velocidade mínima né o a velocidade do jogo e eles estão vindo eles vão vir por onde vão vir por baixo agora vamos testar essa habilidade aí do do Jack de de atirar né vamos ver como é que funciona isso aí vamos ver quanto dura o essa essa paliçada aqui né esses graveto aqui né sei lá como é que é o nome disso aqui tá vamos lá o que foi construído aqui é as fornalhas então as fornalhas a gente não pode colocar de uma vez nelas e nem copiar eu acho a gente pode copiar ela mas a gente não pode copiar a receita tá vamos lá Jack Krista Quinn e Samantha draft né mesmo esquema do reward tá mas só que é um pouco diferente né porque se você clicar em um personagem apertar o R ele vai ficar pronto para o combate perfeito tá só que se você selecionar vários personagens e apertar o R isso não acontece não acontece não acontece então você tem que clicar aqui ó no draft ó para todos ficarem pronto para o combate tá e se eles não estiverem alistados para o combate tá eles vão é correr da batalha se eles ver bicho agressivo eles vão correr da batalha vamos colocar os cara aqui vai quero ver bicho bicho dá 3 de dano 6 de dano e o negócio tem 10 de durabilidade vou colocar eles aqui assim ó vamos ver aí ó a Krista já se deu mal ali ó o Jack tá escondidinho ali ó o Jack não tá nem aí vai Jack dá o grito dá o grito dá o grito para ajudar a galera queria ver a skill dele funcionar já era já limpamos já é bem facinho mesmo esse primeiro ataque tá seleciona todos os personagens e dá um draft né desalistar eles agora eles vão automaticamente cada um vai pegar o seu rumo aí deixa eu selecionar pegar todos esses insetos aqui ó dando dois cliques neles e clicar aqui ó para passar a peixeira neles tá que a gente vai precisar da carne desses insetos aqui ó o Jack já tá reparando já o cercadinho a gente tinha já liberado aqui uma armadilha bem tosquinha só que ela não adianta muito tá ela ela praticamente não dá dano ela às vezes dá um stunzinho ali no bicho né dá uma paralisada nele e deixa o bicho sangrando mas é muito lento e é bem fraco tá lá o Jack já tá cuidando dos caras porque a skill médica dele acho que é a melhor né do assim que ele faz o tratamento o a galera já levanta tá ele já tá pronta para trabalhar de novo só que é 16 horas aí lascou ó inclusive a Samanta veio ajudar porque ela também tem a skillzinha médica beleza vamos lá é na fornalha aqui eu tava explicando né a gente tem aqui a opção de fundir metais né então eu posso transformar ali ó 10 scrap metal né que é destroços né de de metal em 10 ligas de metal tá só que aqui o painel de construção ele é muito parecido com o word tá deixa eu tirar essa essa daqui ó vocês entenderem você clica aqui em smelt ele vai perguntar ali qual que é a receita que você quer fazer eu vou escolher essa aqui tá aí ele vai falar ali ó você quer fazer quantas vezes ou você quer fazer até ter quantos né antes ou até ter quantos ou para sempre são essas três opções então vou deixar as três marcada para fazer até ter sem tá vou deixar já marcadinho aqui ó deixar sem liga de metal já pronto em todos dessa maneira tá dessa forma eles sempre vão ficar reabastecendo tá não precisa ninguém trabalhar nela não sei quem vai fazer o transporte do material e aqui já tá tudo configurado só tirar esse aqui ó aí essa receita aqui porque aí as três ficar na mesa tá eles somam tá então quando tiver sem no estoque é ninguém mais vai entregar nada aqui porque já vai ter o suficiente produzido tá porque que eu tô é indo tão rápido para cima desse dessa liga de metal porque a gente vai precisar muito dela agora nessa parte da da energia tá da eletricidade e agora né vamos continuar nossas pesquisas que que eu preciso agora pesquisar para dar continuidade aqui na coisa toda eu precisaria dessas coisas aqui mais para encontrar isso aqui né essas pesquisas aqui eu preciso de uma coisa chamada componentes eletrônicos né que a plaquinha né então para eu achar isso provavelmente eu encontre na nave né ou nos destroços tá componentes eletrônicos processadores essas coisas assim no geral você encontra aqui né você não vai encontrar claro no chão do é um planeta alienígena tá então vamos lá todo mundo tá equipado ok beleza tudo certo e com a liga de metal tem um detalhe né quando eu começar a produzir aqui a gente já pode começar a fazer nossas armas ranger de também ó para os demais ó que seria aqui ó eu posso fazer o a besta né a besta então ela só vai madeira e e liga de metal e aí ela tem um alcance de 15 mas ela é mais forte né ela tem uma cadência de tiro mais lenta mas é mais forte tá aí você coloca na balança aí qual que você acha melhor para você não esqueçam que se eles estiverem atirando no escuro a chance deles errarem é maior tá eles estão descansando já então vamos continuar aqui essa aqui não dá para quebrar esse aqui dá aqui ó vamos continuar aqui a pegar o material esse aqui não dá para quebrar não a nave inicial achei que dava lá não dá não certo e vamos aguardar agora o próximo dia para eles continuarem pegando o material tá enquanto isso poderíamos já por para liberar o que as pesquisas de campo né que aqui são pesquisas que você faz diretamente no objeto para liberar uma outra pesquisa ou para liberar alguma receita né então nós temos aqui por exemplo a palha eu ainda não observei a palha ainda não observei é os arbustos tá observando eles a gente aprende a plantar tá as árvores também eu posso observar as árvores ó tá que é mais que eu tenho aqui eu posso observar isso aqui é para fazer chá ou né o boi velho baseado né observar também ó aqui aqui tem um pinheiro aqui também observar tá então coloquei várias observações aqui para serem feitas mas no dia seguinte eu vou botar o Jack para vai ver vai dormir a gente tá esperando convite ou eles já tinham acordado deixa eu ver se eles descansaram tem alguma coisa errada aqui nessa nós dormiram sim é que eles recuperaram rápido o sono tá o jogo pedindo aqui a minha opinião mas eu já dei tá eu vou dar opinião uma vez não vou ficar toda hora né a três estrelas duas estrelas não que se dane já dei minha opinião durante a live inclusive lá 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 vai ele atrás de material tá aqui a gente tem que tentar encontrar agora o que é componentes eletrônicos tá para ir para parte da eletricidade eu encontro o tecido com esse tecido talvez eu já possa fazer a pesquisa não ainda não quero fazer a pesquisa do balão tem que encontrar combustível para fazer a pesquisa do balão tá escrito ali ó e aí com o balão dá para ir atrás de mais sobreviventes certinho todos fazendo a pesquisa tudo ok aqui ó temos nosso primeiro aviso de risco de de colapso mental né o Jack ali ó tá em risco de colapso mental é meio estranho né ele tá com a determinação de gol mais um bônus ali todos pegaram esse bônus de determinação do sobrevivente sim todos pegaram que vai durar mais dois dias e 16 horas quase três dias mais 40 mas eles estão tomando aqui ele tá tomando pelo menos né menos 18 menos 9 menos 9 e menos 5 então olha a felicidade dele foi lá para o espaço ele tem que comer alguma coisa tá comendo inclusive para poder suprir essa necessidade ela tá comendo já e aí a barrinha dele aqui de felicidade volta ao normal mesmo esquemão do tá não muda absolutamente nada nada ó já tem as primeiras barras de liga metálica vamos produzir crossbows tá fazer até ter um disponível também mesmo esquema da lança tá tá vai ter uma lança disponível que inclusive é a do Jack né para caso ele entrar em luta corporal só que eu não vou dar agora que ele tá comendo eu não posso parar essa ação dele de se alimentar aí beleza Krista tá cozinhando equipa lança aí filho isso 17 horas bom eu acho que ele não deveria sair para para fazer coleta lá não porque vai entrar 17 horas 18 não vou parar ele aqui fazer ele voltar Ué 18 horas era para ele ter parado de trabalhar ah ele já tá terminando beleza ótimo e a Krista tá indo observar então agora eu já descobri como lidar com a palha vamos cortar essa palha aqui e eu acho que liberou não tem que cortar a palha primeiro aí a gente vai pegando as coisas em volta e vai cada vez liberando mais pesquisas ó aqui ó o animal morto aqui não posso observar tem que observar ele enquanto ele tá vivo tá mas vamos pegar a carne dele também ó cortar tá com essa carne que que a gente pode fazer com a carne com a pele desse bicho tem aqui na parte de produção tem dois tipos de coisa aqui ó tem o os gravetos né para para secar é pele e carne né e aqui tem um que é um pouco maior tá que cabe mais coisas dentro dele esse aqui só que ele vai madeira para ser feito vamos utilizar ele põe ele aqui ó para secar o material os dois lados eles põem tá beleza galera já tá no horário de almoço ali deixa eles comerem e amanhã a gente volta ó liberou a pesquisa do um achei uma blusa é dois a achei dois cpu dois processador nossa aí na live demorou tanto para vir isso aqui mano mas demorou na verdade nem demorou tive que fabricar depois que eu fabriquei que veio deu uma raiva vamos lá como é ver como é que tá os equipamentos que tem uma uma roupa sobrando aí ok ok ele tá sem blusa sem blusa a blusa pra ela não devia ter acordado ele né tudo bem aí agora tá equipadinho galera dormindo tranquilamente ó descobri ali é big broadleaf bush ok né a big broadleaf tree né que a árvore né e a blade grass que é o que é a que é a palha tem dois tipos de blade grass tem outro aqui ó observar esse aqui cancela e observa são dois tipos diferentes aqui não tinha me atentado para esse detalhe preciso encontrar componentes eletrônicos tá encontrei mais três cpu usa nenhuma pesquisa na fila ok peraí beleza nosso cozinheiro já tá fazendo as comidinhas aqui ó o Queen brabíssimo e o Jack continua tirando material lá ele tem mais uma extração ainda lá tem que encontrar componente eletrônico tá tem que pegar firme nisso aí tá analisando ainda aqui isso aqui eu já mandei cortar né tá analisando ali também caramba demora hein para analisar oia então eu não sei exatamente se é apesar de estar escrito tá que o que manda na nessa análise de campo aqui é o intelecto né seria inteligência é eu não eu não acho que seja não viu eu não acho que que seja não porque eu já já me deparei com a situação de quem tem o intelecto maior demorar mais do que por exemplo Jack para para visualizar né o Jack mas talvez você tenha diferença entre entre o as o que tá sendo analisado né pode ser que alguma coisa uma coisa demore mais que a outra mesmo ó liberei ali o fumo né smoke leaf ó eu posso fazer chá enquanto a folha tá verde né ou com a folha seca eu posso fazer é o cachimbinho né baseadinho aqui ó o chá como eu já liberei a receita eu posso fazer o chá diretamente aqui na fogueira quer ver ó não é na fogueira acho que não acho que é só no forno né não deveria espera aí é pode ser fervido em campfire é isso aqui é um campfire não apareceu não o chá ah tá eu acho que eu não tenho eu não peguei ainda o a folha aqui ó eu só pesquisei um pouco a coletar aqui aí beleza esperar ele consegue coletar porque aí eu posso fazer o chazinho já para eles a galera comendo eles não deveriam tá comendo quando acorda acho que eu tenho que mudar o meu horário de recriação viu é que se eu mudar o horário de recriação vou ter um problema é com o horário de trabalho deles né eles vão trabalhar durante a noite e vai estar escuro a gente tá fazendo a última verificação aqui ó vai meu filho encontra os componentes aí para nós vai 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 é não deu material ficou lá ainda tá bom ele vai para a próxima avaliação não fiz a pesquisa ainda da aqui ó desconstrução agora eu posso fazer a pesquisa de desconstrução e tá liberando mais receitas fazer aqui a pesquisa da desconstrução né a faltou liberar não tinha liberado achei que eu já tinha liberado aqui ó a receita do chá liberar também ó o o jack encontrou calças a lá sintetic leggings beleza descobri green grass mas ah tá esse aqui que era o grão achei que eu já tinha descoberto já mas ainda não tinha descoberto não isso aqui usa para muita coisa tá esse grãozinho aqui ele usa para bastante coisa só que a gente ainda não vai plantar a gente vai plantar provavelmente por isso pior que eu tô eu fico eu fico nessa a gente não vai ficar aqui a gente não vai ficar aqui e a gente vai ficando né vai ficando deixa eu ver aqui peraí deixa eu pensar aqui como é que eu faria essa movimentação eu queria vir aqui para cima minha ideia é vir para cá eu acho que eu vou perder muito tempo fazendo esse deslocamento acho que eu vou perder muito tempo é está sendo um pouquinho problemático no jogo eu tô achando viu no início a gente fica meio que travado no ponto de de descida pode ver eu imagina o trampo que vai dar a quantidade de dias que vai tomar para levar todas essas coisas aqui lá para cima na verdade não se levar tudo né eu posso levar só o que é importante que madeira vai ter lá galhos vai ter lá é galera vamos ficar por aqui mesmo então eu vou desistir vou desistir porque mano não vai dar aqui vai demorar muito mas é besteira besteira o que pegou cozinhar nível 2 e continua cozinhando e eu tô esperando aqui que o jack consiga encontrar componentes para gente né para a gente ir para a parte lá tá vamos fazer o o seguinte já que eu vou me estabelecer por aqui mesmo vamos começar as plantações aqui ó é parte de farm aqui ó o tanto de coisa que eu já liberei já então vamos começar liberando grão né eu não faço ideia de quanto se consome de quanto precisa e tá tá então eu vou fazer campos de 10 por 10 tá depende do da quantidade de espaço que usa para plantar por exemplo o grão usa um de espaço tá vendo né um por um tamanho mínimo então a gente vai fazer 10 por 10 tá eu peguei um lugar bom aqui para plantar 100% aqui ó 10 por 10 tá plantar também aqui a a ervinha né mesma coisa 10 por 10 aqui que mais que eu tenho aqui para plantar a grama para fazer meu próprio minha própria palha 10 por 10 e a gente vai vai plantando assim vai vai levando né aqui é os arbustos e árvores tá mas eles tomam muito espaço por exemplo isso aqui ó tamanho mínimo dele falar é 5 por 5 tá então aqui eu conseguiria plantar só quatro arbustos eu não vejo necessidade de plantar isso tem muito no mapa não vejo essa necessidade toda não acabei de pegar mais 47 scrap metal né mas nada de componentes ainda deixa eu ver tá eles não pegaram ainda ali a grama tem que esperar harvest aqui ok agora todo mundo vai para pesquisa e aí a coisa vai acontecer muito mais rápida lá terminei a pesquisa da desconstrução das das espaçonadas deixa eu ver se agora dá aí agora sim agora dá para fazer tá era foi isso que aconteceu na live tá não tinha feito a pesquisa ainda aí cliquei vi que não dava não prestei atenção que ele tava escrito que precisava de uma pesquisa também porque escreve né mas agora já foi a primeira plantaçãozinha vamos continuar isolando isso aqui né não quero deixar isso aqui tão aberto assim não vou isolar isso aqui das criaturas puxa daqui até aqui ó e aí vamos fechar uma área mais ou menos aqui ó tá aí eu vou pegando os galhos e vou usar mais um de tamanho aqui só aí ó certinho certo apareceu ali que faltou 48 galhos tá mas não tem problema que a gente vai aqui ó arrancar esses galhos aqui e a galera agora começa a ficar um pouco mais ligeira né já terminou a pesquisa do chá vamos ver agora está disponível aqui ela hot drinks apareceu aqui ó da mais 15 de efeito de felicidade né e o vegetariano pode comer tá então bem interessante e ainda 100% de chance de diminuir a dor então diminuir dor de dor também vamos deixar cinco disponível sempre ó já mostrou ali ó 16 animais agressivos é quantas quantos arcos já foi feito aqui a crista pode equipar o Queen é só um por enquanto ok onde é que esses bichos estão aqui do lado ó aqui do lado mas cada vez vai ficar melhor a minha defesa né cada vez cada ataque for vindo o ataque vai ficando mais forte mas a minha defesa ao mesmo tempo vai ficando melhor também acho que eu vou atacar durante a noite nós que vai dar para esperar eles acordarem três da manhã é vieram exatamente as quatro da manhã vamos lá vamos acordar esse povo a crista é que tem o melhor skill de combate né fora o o nosso instrutor de combate né e o cunha Samanta vão ficar na linha de frente vamos lá vamos draftar pegar esses cara né alistar eles e trazer eles não dá para colocar assim ó vamos ver se assim vai dar certo aí boa e aí os dois que estão com arma pode ficar aqui atrás acho que eles conseguem atirar daqui de trás né espero que sim vamos ver ae boa opa dá para acertar a lança pela isso é uma informação importante isso é uma informação importante tá lá ó e o Queen virou escudo de carne Oxe me ignoraram me ignoraram e foram atrás da crista tá bom interessante isso aqui interessante então dá para atacar com lança por cima da é das gradezinhas aqui né é todas essas fenças aqui ó dá para atacar por cima delas ó inclusive essa de pedra aqui que ela é bem mais forte né ela tem cinco é de tanto a de pedra quanto a de a de madeira né as duas tem 50 bem interessante tá bom vamos acelerar a galera tá recebendo tratamento já rapidinho eles vão ser tratado ó a a Samanta tá com sangramento dorzinha ali de leve e o Queen continua ó o Jack pegou cura ali nível 3 ó médico nível 3 um apelo opa que opa olha ah não acredito nisso eu não acredito nisso galera eu joguei 10 horas durante a live não entrou ninguém na minha base de maneira automática tanto é que a gente definiu durante a live que ninguém entra de forma automática a gente sempre achou que precisava ir atrás de alguém aí não é isso não não é não é nada disso claro que eu te aceito mano pode ver você é meu amigo e vamos ver só quais são as skills do Grayson aqui que ele acabou de chegar peraí calma aí girls que aqui a gente tem regras tá deixa eu dar aqui para você aqui o memorário de todo mundo que você não é melhor que ninguém beleza vamos ver as skills dele aqui para eu determinar o que que ele vai fazer ele também é bom em pesquisas físico 1 ou ele também é bom em crafting muito perfeito 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 também faz cooking então vamos lá o Grayson a gente já vai estipular que ele é o o cara do do crafting né vamos colocar aqui um de é na verdade 5 aqui né 5 aqui um aqui né serviços gerais a craft 12 na pesquisa aqui pode ser dois também e cooking 3 tá o resto vamos deixar como tá tá porque aí ele vai focar muito pesado no craft não vamos deixar dois aqui né que aí pula para lá direto se não tiver que fazer e aí depois ele vem nessas daqui vamos aumentar isso aqui tudo para 4 então e deixa o cookie aqui em 3 para ele aí dessa forma beleza Grayson o que que você precisa você precisa de uma cama vamos providenciar aí para você pode dar para fazer de tecido já já fazer né porque não que falta fazer a cama não falta nada dá para fazer cama também meter uma cama aqui apesar que a cama ocupa bem mais espaço né dá para por aqui mas não dá para por uma ao lado da outra até dá mas tem que ter os dois lados disponíveis né desculpa dá para por uma cama ao lado da outra mas tem que ter os dois lados então vou fazer um saco de dormir dessa forma assim certo e o Jack brabíssimo por cinco pessoas mano se tivesse encontrado cinco pessoas durante a live logo no início e ele encontrou eletrônicos agora o jogo vai começar a ir para frente em agora vai vamos lá vamos tirar aqui a carne desses animais e vamos setar nossas próximas pesquisas aqui olha aqui galera isso aqui ó essa receita aqui eu não lembro de ter visto na Live tá eu só tinha duas receitas possíveis para fazer meu próprio pano que eu me lembre tá eu posso estar completamente errado acontece mas que eu me lembre durante a Live eu tinha duas receitas depois vou até dar uma olhada uma era produzir é tecido com tecido rasgada é com remendos de pano e a outra era produzir tecido com que nossa não consigo lembrar não acho que era só essa que eu tinha não era só essa era uma só era só essa para produzir tecido essa daqui eu não lembro de que ter tá vamos colocar para liberar ela aqui ó três dias de pesquisa caramba essa aqui é poderosa em que é poderosa e vamos definir aqui uma área de construção ó como essa área que é uma área verde boa para plantar eu não vou utilizar ela para para construir né vamos deixar ela disponível aí para o plantio onde é que ele tá indo pegar mais material lá tá ainda tá pegando a entendi galera então tem tem sim diferença entre você fazer a busca de material com a nave na é na primeira né na primeira busca e depois para desmontar a nave que é onde você consegue esse tipo de material que são os componentes eletrônicos CPU a chance é maior a chance é maior entendi e o Jack pegou nível 3 o Grayson está desarmado vamos dar uma arma para o Grayson para aí Grayson vai ficar sem arma não uma spear para você ele que veio bem equipado e ele é o cara que cuida do crafting né opa por que que ele tá indo pesquisar crossbow que que falta falta não mano que você tá fazendo vai fazer as armas ali pô chegou no limite ah já tem uma fabricada crossbow vai Grayson pega aí você já já vai fazer a próxima quer ver vamos ver agora ele não vai isso boa mas ele vai fazer a lança né que a prioridade tá mais alta só que a gente pode inverter essa prioridade né se eu tirar esse crossbow aqui que não tem nada a ver a gente pode inverter passar para cima ali o crossbow e aí ele já mudou automático já tá indo fabricar o crossbow né que a besta e o Queen largou o braço ali ó ó Jack você depois de sair você pode por gentileza nossa para construir isso aqui precisa de quanto de de construção por isso que não fizeram ainda de três de construção quem tem três de construção o Queen termina isso aqui por favor bom termina essa aí depois faz aqui para a gente começar a secar essa carne né e eu tenho que tomar cuidado com as refeições da é a Crystal é a Samanta a Samanta vegetariana vamos acertar aqui ó ela não come comida crua não é não adianta por porque ela não vai comer e ela come comidas preparadas desde que seja vegetariana né olha fazendo chá já deixa eu fazer umas prateleiras aqui uma área com telhado na verdade né seria interessante vou puxar uma área com telhado aqui ó aqui em buildings ó liberou tudo isso aqui ó quando liberou a parte de construção então vamos fazer um telhado de palha tem bastante palha 360 vou puxar aqui ó aqui ó 340 370 324 e ali pega na frente do portão 330 caramba o portão não deixa eu construir mais para cá lá puxar mais para cá eu posso mudar tá a altura apertando Z e o e o X ó e posso mudar a inclinação do telhado apertando aqui o colchete tá vendo só que ele não tá voltando o meu colchete que não tá funcionando mas você pode mudar a inclinação do telhado fazer aqui ó 378 pode ser tá e aqui eu vou ter um telhadinho a gente pode começar a mandar para lá para baixo lá várias coisas como por exemplo as áreas de armazenagem eu não cheguei a fazer nenhum nossa não fiz baú qualquer diferença do baú para a prateleira acaba mais coisa vamos testar esse baú aqui baú de metal eu não fiz durante a live isso aqui fazer um teste aqui colocar ele aqui ó 1 2 3 4 5 6 7 8 tá em lugar coberto né 9 vai pronto perfeito e o Grayson já tá é ele constrói bem rápido mesmo ele fez rapidão peraí o Queen o Jack tanto o Queen é melhor eu acho que ele constrói não o Jack ele tá ele tá desconstruindo então vai o Queen faz aqui o saco de dormir que já é 19 horas boa garoto aí sim vamos fazer mais sacos de dormir para todo mundo por enquanto né vamos mudar o que tem de melhor quantos eu posso fazer quantos tecido eu tenho 76 tá beleza tem que fazer mais quatro então eu não posso fazer direto em cima eu posso fazer um aqui um dois três quatro aí depois eu só movimento para cá né trago para cá esse saco de dormir ó já tô definindo um perímetro aqui para mim tá plantar eu já plantei grãos tá já plantei já plantei as árvores eu não vou plantar não não precisa se eu não me engano eu tinha definido aqui nas prioridades que todo mundo tinha meio que menos o Jack né para colheita a Krista ela é boa mas ela não pode que ela é a nossa pesquisadora mas ela deveria estar colhendo o harvest da Krista tá no 2 por que que ela não tá colhendo essas coisas aqui ó isso é cut isso é cut não é harvest por isso que ela não tá vendo cortar entendi tá isso aqui é tudo cut ó é tudo para cortar cortar essas árvores aqui também já precisar aqui ó mas gravetos ó corta também tudo pode é que uma da entrando no verão que que você vai achar aí para nós toma que isso 10 eletrônico nossa agora estourou certo e aqui a gente já faz um portãozinho também defesa vencedor portãozinho de graveto não dá para por ah é porque entendi já entendi é porque tem um desnível lá tá vendo eu fiz um pouco mais alto lá mas dá para dá para suprir essa necessidade aí não tem problema não só desconstruir aqui ó e aí o resto eles fazem deixa só eles terminarem essa pesquisa aqui que é que eu que eu tô pesquisando para fazer meu próprio tecido boa até o graisson tá pesquisando beleza agora eu posso fazer meu próprio tecido na bancada de trabalho que é aqui ó craft aqui ó cara não tinha isso aqui ó essa receita eu não tinha na live não sei porquê mas eu não tinha clica aqui nela produzir até ter 50 tecido pelo menos né usa palha para fazer aí eu já tô construindo já rapidão entrega o material sem mais palha aqui em volta isso aqui eu preciso analisar ainda não analisei que é o milho né tipo milho isso aqui quem mais tem para analisar aqui em volta vamos ir analisando em volta vamos e avançando esse aqui eu já pus para analisar que não tem nada ok ó analisa aqui também o melãozinho aqui ó comida ó como melo tem que analisar também tá para ir liberando as receitas tá não esqueça ixi aqui tem um ninho de nossa senhora esses aqui eu não enfrentei não tá enfrentei só no tutorial mas tem que tomar cuidado que a gente não sabe que que vem por aí que que eu tenho de comida aqui disponível acabou minha comida totalmente agora que eu fui perceber isso é um problema porque a Christa ela não vai comer ela deve estar com muita fome já a gente tem que encontrar comida aqui em volta que não seja aqui ó comida harvest não só posso cortar não tá pronto ainda para colher tem que observar a primeira verdade já pega aqui ó isso aqui cut observa isso aqui também que são acho que é que é mirtilo né tá crescendo a mirtilo é esse aqui ó observa também que aqui é tudo comida tudo comida quanto mais rápido vier para cá melhor caramba onde é que encontra aí um uma raçãozinha e não a galera vai passar fome aí mano não me atentei esse detalhe isso aqui eu tenho que analisar também ó tube plant a Christa tá com risco já de ir para o espaço ó não aguentou o tranco encontra comida aí mano tá observando tá observando tal leaf plant eu não tenho nada de é acabou toda comida caramba que vacilo hein eu não tive tanto problema com comida assim tá vendo cada gameplay é uma coisa diferente né porque eu não passei nem perto de ter problema com comida no início ó tá morrendo de fome aqui ó cunha termina isso aí mano tá já analisou lá o cogumelo cogumelo é comida né já colhe aqui ó tá vendo é milho já tá aí já colhe já colhe e você que tava observando aqui os cogumelo já colhe também harvest vai Christa passando passando apuro aqui hein que que você observou aqui o melão mas ainda não tá pronto para colheita mas esse aqui tá cadê esse aqui tá ó harvest só três beleza putz acabou de 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 estragar a planta olha tá indo para lá colher estragou quatro com risco de de colapso nossa comeu a comida do jeito que veio e amassou lá Samanta tá indo pegar o cogumelo no desespero agora né pega o cogumelo aí boa acho que eles não vão morrer mais de pome não pegou tudo boa a Christa a Christa reclamou peraí isso aqui é só para mim pô eu sei eu não como carne tá aí agora vamos atrás de carne para os que comem carne né deixa eu ver aqui em volta que nós temos ó vamos caçar pegar o Jack e a Christa ir atrás desses cara aqui que eles têm comida para nós ó esse cara aqui ó tem bastante comida eu não sei se eles colocaram aqui eu não coloquei para é colocou para secar só o fumo ó colocou para secar só o fumo acho que de forma eles não vão morrer não caramba que apuro bom vou fazer o seguinte para esse episódio não ficar muito longo né vou finalizar ele por aqui olha que sacanagem na hora que eu pesquisei ele para colher o melãozinho ele é perdi ele por causa da da temperatura né tá entrando ali no verão agora então perdi ele por falta de colheita tá mas tem bastante comida ainda aqui ó o tanto de mirtilo que tem aqui que a gente vai pegar no próximo episódio agora eu tenho 55 ali de comida já dá para colocar para fazer algumas refeições mesmo que seja vegetariana é receitas rápidas lá faz aí deixa sempre dois desse aqui disponível é duas sopa vegetariana disponível também que mais nós temos sopa de carne deixa umas quatro disponível certo e pode fazer com carne de inseto também pelo menos por enquanto aí dessa forma acho que a gente resolveu o problema da comida beleza finalizar esse episódio por aqui a gente continua exatamente desse mesmo ponto no próximo episódio a gente se vê lá aí já tá cozinhando valeu falou quase em quase foi